Música De volta pela Boa Vontade TV, o programa Educação em Debate. Hoje conversando sobre indisciplina. Participe tirando suas dúvidas sobre este assunto. Ligue 0300 10 07 940 ou acesse www.boavontade.com.tv Agora em nossos estúdios, a professora Sueli Periotto, Supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico, que integra uma proposta pedagógica criada pelo educador Paiva Neto, aplicada nas escolas e ações socioeducativas da Legião da Boa Vontade. Doutorando em Educação pela PUC de São Paulo. Professora Sueli, Deus está presente. Viva Jesus! Professora Sueli, até onde vai o papel da família e da escola na orientação de uma criança que apresenta um quadro de indisciplina? A gente costuma dizer que em tudo, escola e família, precisam manter uma disciplina. Às vezes a situação começa em casa, por algum motivo até de querer chamar um pouco a atenção da família, o pai que está ausente, às vezes a mãe que está aduentada. Então a criança pode, de fato, ou às vezes vem por um excesso de zelo, ou um excesso de quero fazer tudo pelo meu filho, porque eu tenho pouco tempo com ele, então não quero dizer não. Pode trazer alguma indisciplina e na escola pode acontecer a mesma coisa. Então o que é importante? É que nós, de uma certa forma, otimizemos o tempo dessa criança, que a gente consiga sempre fazer propostas que não deixem espaços vazios para que essa indisciplina aconteça. Então o que a gente acredita na Legião da Boa Vontade? Em primeiro lugar, a pedagogia do afeto, ela fala do incentivo aos bons valores sempre. Então toda criança tem dentro dela uma capacidade imensa de ser feliz e de fazer a outra também feliz, e ela não é feliz se ela ficar provocando situações. Quando a gente tem possibilidade, e é importante, de criar situações, inclusive para essa criança fazer coisas boas, que às vezes a indisciplina pode ser porque a nossa própria aula, por exemplo, não está tão agradável, não está atraindo. Talvez nós não planejamos momentos tão bons e a criança tem ali válvula de escape de chamar atenção. Se a nossa aula está muito boa, pode ser que ela não seja tão indisciplinada. E na família, então, a gente sempre tem uma conversa com a equipe multidisciplinar, envolvendo psicóloga, envolvendo ali orientadora de cultura ecumênica, de convivência, serviço social, para a gente detectar o que está acontecendo. Professora, como lidar com uma criança que apresenta um quadro de indisciplina para que ela não se sinta estigmatizada na escola? Se a gente pensar na casa, na escola, às vezes quebrou alguma coisa, a gente já acha que foi aquele que está mais indisciplinado. Então, a gente começa a rotular, aí a criança também, de uma certa forma, ela começa por pirraça a fazer outras coisas. E a gente acredita também, nessa proposta pedagógica do educador Paiva Neto, na questão vibracional das energias que nos cercam. Então, o que nós sugerimos sempre aos educadores? A postura de mediador é aquela que enxerga, eu sou o adulto, aquela é a criança, eu tenho que orientá-la. Eu não vou bater de frente com ela, eu vou tirá-la daquela situação. Então, tudo a gente vai fazer para neutralizar aquela situação. E isso vem na questão do afeto, não na questão da permissividade. Pode fazer tudo porque me dá trabalho tomar conta de você. Não é isso. Mas eu vou sempre tratar com carinho uma criança que está, de alguma forma, em desequilíbrio com o seu emocional. Então, eu vou ser firme, porém eu não vou rotular, não vou humilhar. Mas você, de novo, não tinha que ser você, né? Às vezes acontece alguma coisa, nem foi aquela criança e o professor, ou em casa alguém já fala, só pode ter sido tal fulano. Aquilo deixa, às vezes, uma mágoa tão grande que a criança que não fez aquilo, ela vai fazer outras vezes, ou ela vai ficar, vai sentir-se à parte. Então, o cuidado é como nós vamos gerenciar. O chamar a atenção não é ruim, falar a coisa certa na hora certa não é ruim, não deixar aquilo crescer não é ruim, no entanto, o cuidado é a maneira. A criança também sente o amor que a gente tem por ela na hora da correção. O resultado é sempre melhor. Professora Sueli, como os professores podem contribuir para tornar a sala de aula um ambiente mais agradável, demonstrando a importância do convívio social saudável entre os educandos e com o educador? O desafio que a gente percebe é assim, como é que na nossa sala de aula nós damos espaço para a abertura do que a criança quer falar, do que ela quer apresentar? Nós temos uma metodologia própria, que é uma PREI, método de aprendizagem, que é uma pesquisa racional, emocional e intuitiva, que dá muita voz ao educando. Então, tem muitas possibilidades de ele interferir na sala de aula, o que é importante. Tem um momento em que o professor precisa explicar alguma coisa, então ele sabe que ele espera aquele momento do professor e ele sabe que ele pode também falar. Então, o professor também fica buscando participações. Então, quando a gente fala de disciplina, a gente não fala de sala silenciosa, a gente fala do ambiente onde há aquele que é mais falante, há expressão, mas no momento certo e com respeito ao que está acontecendo. Até eu gostaria de destacar um trecho do livro É Urgente Reeducar, O escritor Paiva Neto, que propõe a pedagogia do afeto e a pedagogia do cidadão ecumênico, nos escreve na página 67, abrindo aspas, subtítulo As crianças devolvem o que recebem. Reclama-se de que crianças e jovens na rua assaltam, matam, invadem as casas, aborrecem as outras crianças e jovens que têm meios mais fartos de viver. Elas, porém, somente estão devolvendo o que lhes proporcionam. Se lhes oferecem lixo, como iriam retribuir? Então, por que reclamar? Este assunto da infância e juventude na rua merece séria reflexão, para que sejam postas em prática medidas acertadas. Nós vamos fechar aspas e fazer, então, a ponte com o que nós estamos falando aqui no dia de hoje, porque muita coisa que a gente vê na rua, às vezes um jovem que porta-se mal, que não tem uma boa conduta, ele pode ter sido, primeiro, deixado de lado no momento de uma correção necessária, porque alguém pode pensar, não, eu não vou dar bronca no meu filho ou meu aluno, dá muito trabalho, eu vou deixar, né, depois isso vai melhorando. Não, não melhora, né, se eu não falo o que está correto, ele vai continuar fazendo errado. Por outro lado também, quando a gente vira o nosso rosto para uma situação, por exemplo, que a gente vê que está num processo inicial, ou que já caminhou muito e não toma providências, nós também temos depois lá na frente, certamente, consequências. Nós não queremos que hoje um aluno, né, que faz uma birra ou que é indisciplinado, seja, no futuro, um jovem delinquente, um jovem que não consiga ter um caminho, que é o que nós esperamos para ele, um caminho acadêmico, de uma profissão que vai surgir em sua vida. Então, veja que nós temos uma responsabilidade muito grande no encaminhar. E para quem quiser conhecer mais sobre a pedagogia aplicada na Rede Educacional da Boa Vontade, faça uma visita. Professora Sueli, endereço em São Paulo. O Instituto de Educação José de Paiva Neto está localizado na Avenida Rúdige, no número 700, no Bom Retiro. Telefone 3225-4500, código de acesso 11. Em Salvador, Bahia, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV está localizado na Rua Porto dos Mastros, número 19, bairro Ribeira. E o telefone para outras informações é o 3312-0555, código de acesso é o 71. E assim chegamos ao final do programa. Professora Sueli, até o próximo Educação em Debate. Até o próximo programa. Já que falamos da questão de disciplina, sugerimos a participação de todos que acompanham o Educação em Debate. No próximo Congresso Internacional de Educação da LBV, na sua 13ª edição, falaremos sobre a mobilização como uma ferramenta de aprendizagem, na perspectiva que o educador Paiva Neto nos traz, numa visão além do intelecto. E certamente, mobilização muito bem feita em sala de aula gera a disciplina que nós esperamos. O hot site para inscrição www.lbv.org barra congresso de educação, sem a cedilha e sem tio. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Legenda Adriana Zanotto